Que visual bonito, olha que coisa bonita. Onde estou hoje? Não estou aqui pra gravar uma matré... Corta. Vitória Espírito Santo, nós estamos aqui bem próximo de uma figuraça da internet que fez muito sucesso. Postou o vídeo no dia 17 de fevereiro. Ela é a copilota mais louca do Brasil. Deixa o cara aí, deixa o cara aí. Tá sinistra, né irmão? Olha lá a quantidade de água. Deixa aí, deixa o povo ir. Vamos ver, vamos ver. Vai, larga isso meu filho. Bora, coragem. Primeira, acelera, acelera muito. Acelera, acelera, acelera Jesus. Acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré. Jesus Ave Maria cheia de graça, Nossa Senhora. Ai Jesus, vai, passamos car****, passamos Senhor. E ela já deu entrevista pro G1, o Luciano Huck já postou o vídeo dela. E ela virou um fenômeno da internet que nós vamos conhecer agora no figuraças da internet. Nós viemos aqui hoje no convento de Nossa Senhora da Penha. Quem sabe a Heloísa não tá aqui, né? Nesse convento maravilhoso. Até Silvio Santos veio aqui hoje. É um lugar fantástico. Fantástico. Ninguém perguntou do lugar, na verdade não é o lugar que a gente tá... Eu não sei o que você tá falando. Você é um repórter de televisão? Não. Não? Eu sou um... cantor. Oh! Eu não sei como cantar. Vai, Chiquinha, vai. Está acontecendo aqui hoje, cara, só tem gringo aqui nessa... Em Vila Velha. Qual é o hiuuiu? Hiu hiuio yu Technically, esguido? Hiu? Hiu hiu. Hiu? Hiuли Hiu? Hiuihi Hiu. Ai, parabéns pro meu inglês. Parabéns. Qual que é o seu nome, rapaz? José Terreiro Neto. O que você acha de uma mulher que chama a Nossa Senhora pra atravessar um problema e no final fala palavrão? Aí é pecado. Eu acho que é pecado, viu? Ó, você tá vindo aqui só pra aparecer. Ninguém pediu pra você vir aqui? Não, é papai, papai! Papai! Você faz inscrição no Big Brother pra você aparecer, viu? Parabéns, obrigado. Meu Deus! É uma estrada aqui que eu tava passando por um alagamento. Presta atenção no que ela fez, olha só. Primeira, acelera, acelera muito, acelera, acelera. 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 Acelera, Jesus. Acelera. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora. Ai, Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, Senhor. Pararam. Viu, chamou já o diabo já. O que você achou do vídeo? Eu achei logo no começo bom, mas depois ela fez umas coisas muito feias, né? Mas você riu. Tô espantada, mas riu que eu vi aqui, ó. A mulher é religiosa. Começa a orar. No final ela tá falando palavrão. O que você achou disso? Ficou muito conturbado. Emocionado. Emocionado, isso. Você já ouviu alguém falar, chamar a Nossa Senhora e depois falar palavrão? Heloísa. Ah! Você conhece ela? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. O professor combinou com você pra falar que você conhece? Não. Fala a verdade. Pra história ficar legal, a gente dá uma combinada antes aqui com a pessoa e a pessoa fala que ela sabe onde a pessoa mora, entendeu? Mas, na verdade, a gente já ligou pra ela lá de São Paulo e a gente já sabe onde ela mora. Mas a gente faz essa ceninha, esse joguinho do Wolf Maia. Vai lá. 3, 2, 1. Show de atuação, vai. Você conhece onde ela mora? Conheço. Aqui em Itapuã, aqui perto. Ah! Você tá brincando. Eu não acredito, cara. Sério? Então vamos pra lá. Vamos pra lá. Então, vem comigo. É nessa rua aqui, lotada, que essa mulher mola. Esse portão aqui é o verde, ó. Estamos furando outros programas porque já sabemos já que Eliana, o Fantástico, Luciano Huck, todos os programas estão atrás dessa mulher. Você que fez a sua mãe ficar famosa. Exatamente. Foi um vídeo de completa loucura que simplesmente bombou. Minha mãe nem sabia que estava sendo gravada, né? Então, realmente foi um negócio completamente diferente. Nossa Senhora! Vamos conhecer ela? Vamos conhecer, vamos lá. Atenção! Furamos a Rede Globo de televisão. A Rede Globo querendo entrevistar. E, nossa, o primeiro programa de televisão. Olha quem tá chegando lá. A mulher mais famosa dessa semana é a Eloísa Copilota Maluca. Você tá tranquila aqui agora, cara? Achei que você ia chegar já mandando eu pra aquele lugar. Desespero. É o desespero, bicho. Vamos entrar, sentar aqui no sofazinho. Olha só quem é. Norinha. A Nora. Olha só. A gente tá à procura de uma paniquete, viu? Por favor. Olha só a Nora. Parabéns, não. Qual o seu nome? Ramani. Pode ir embora. Obrigado. Pode ir embora. Primeira entrevista que você concede pra televisão? É. Aí, ó, com exclusividade. Chupa Globo. Hashtag Chupa Globo. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui do seu lado, porque você, em cinco dias, virou o maior fenômeno da internet. Bicho, como é que pode um troço desse? Primeiro que eu nem sabia que tava filmando. Larga isso, meu filho. Bora. Coragem. Nossa Senhora. Tô achando tão estranho, tão hilário esse troço todo que eu tô viajando. Por que que tava acontecendo aquela situação ali? Ele tinha que ir pro Rio pra tirar o negócio de visto. Chegou numa certa altura da estrada, tudo parado. Sinistra, né, irmão? Olha lá a quantidade de viagem. Deixa o povo ir. Tinha um carro de guincho do lado. O cara cobrando 300 reais pra passar. Um carro arriscou, o da frente. Aí eu falei, vamos esperar, vamos ver até o que o cara vai. Aí o cara foi. Eu falei, não, o cara foi, nós vamos. Bora. Coragem. Aí foi, vai devagar. Vamos embora, Nossa Senhora. Vamos embora, foi. Nossa Senhora. Acelera, Jesus. Ai, Jesus. Vai, vem. Começa rezando. Acelera, Jesus. Acelera. Depois, no final, quando vê que o negócio deu certo, manda a palavra. Putz. Ah, você é linda, viu? A senhora é religiosa. Sou católica. Acelera, Nossa Senhora. Falar palavrão, é pecado ou não é pecado? Claro que não. Então pode falar, então. Devem falar, que faz muito bem. A nova Dersi Gonçalves agora vai falar. Calma hoje, você não tá nervosa. Mas eles é que estavam nervosas aqui. Eu falei, não fazia nada, eu sou isso. Não, bota a roupa, bota isso aqui, a bermuda. Bota aqui, bota a roupa o quê? É, é, ué. Pode fazer sem roupa mesmo. Nossa, não. Falar nisso, bicho, tem umas praias de nudismo, tudo de bom, hein. Tambaba? Nossa, você foi lá já? Não, o Pânico já foi várias vezes. Eu não fui ainda não, mas... Gostaria. Já sai do carro tirando a roupa. Então a gente já sabe quem vai no ano que vem já. Você aceita ou não? Claro. Sério mesmo? Com certeza, não tenho dúvida. Vamos conhecer aqui a intimidade dela aqui, essa sua sala. Ela tá calma, né cara? Eu tô tentando fazer ela ficar nervosa e ela não fica nervosa. Então pra deixar ela numa situação tensa, o Pânico preparou uma surpresa. Pra gente sair da van, você vai encontrar com uma surpresa que vai deixar você um pouco tensa. Enlouquecida. Um pouco tensa, um pouco ansiosa. Eu tô, tô querendo saber aonde eu vou entrar agora. Tô agoniada aqui. Boa coisa não é. Chegamos, chegamos. Peraí, calma, calma. Fecha o olho, não vai ver. Mostra o que ela não viu ainda. Olha o que ela vai passar agora. Pode olhar, pode olhar. Não, não, não. O que vocês vão... É um rali no parro. Que bom. Você já fez algum rali na vida? Nada. Off road? Nada. Nunca? Nada. Você acha que ela vai ficar mais desesperada? Ela vai ficar desesperada. Ela vai xingar toda, Thay. Eu odeio velocidade. Essa p*** aqui não vai ser mole não, bicho. Eu não vou mandar acelerar, eu vou mandar parar essa p*** porque eu quero sair do carro. Esse carro... Fala sério, p*** nenhuma, bicho. Gente, vou nada. Não vou nada. Não é esse não, tô brincando. Vem cá. Esse carro aqui que você vai... Me salvar, né? Vou te salvar, vou devagar. Conforme você for mandando acelerar a gente vai andar. Não, meu filho. Eu tô achando que aqui você vai parar. Você vai andar 40 por hora. Também vou com você. É, então tá. Pra você ficar mais... Qualquer coisa você aperta na minha mão. Tá bom, aperta. Vou apertar em outro lugar. Qual que é a velocidade mais ou menos aí? Final de reta é 150. Quem tá doido? E... Tudo pronto. Olha a cara dela. Mas vai com calma, viu? Que até eu tô tenso aqui. Pode deixar. Já sei que o parar vai ser o que eu mais vou dizer aqui dentro. Que pariu. Me manda acelerar? Ai, meu Deus. Acelerar em outra situação. Aqui eu tô sentindo que eu tô... Vou me f***. Vai pintar a luz vermelha. Pinto a luz vermelha. Vamos pra verde. Luz verde. Vai tomando a ponta. Bora. Coragem. Nossa Senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Tá no ar. É o rali do barro aqui. Pra nossa querida Heloísa Helena. Nossa Senhora. Bicho, ó. Fala sério. Não gosto de velocidade, meu. Nossa Senhora. Eu entendi velocidade mesmo. Que que é isso? Ai, meu Nossa Senhora. Que... Que... Ai... Ai... Acelera mais. Acelera mais. Vai. Meu Deus do céu. Ai, bicho, para ali. Eu quase saí desse trem aqui. Fala sério, menina. Ai, que coisa ruim que você arrumou pra brincar. Para. Ai, que coisa ruim que você arrumou pra brincar. Não, não! Ai, vai! Meu Deus do céu, devagarzinho, filhinho, vai lá! Ô menino, pelo amor de Nossa Senhora! Ai, que vontade de fazer! Pariu! Vai, acelera! Acelera agora! Devagar, p**** agora! Ai! Estou no mal, botaram aqui pra mim, pelo amor de Deus! Ai garoto, faz sinal, meu salô, eu tô ficando idosa! P****! Ô, moleque, acabe o teu ônibus! Já tô ficando de saco cheio! P****! Vai dar tudo certo! Chega nessa p****! Quer mais não? P****! Ai, ai! Acelera, na minha vontade de vomitar já! Última, última volta! Última volta! P****! Ai, p****! Ai, p****! Ai, Jesus! Ai, Minha Nossa Senhora, não! Não, falam certo! Olha a mão dela, olha a mão dela! Para, para, para! Olha a mão, meu filho! Ai, não! Acabou! Meu Deus do céu! O que que foi isso? Dá uma água pra ela, traz água pra ela! Vou te falar o que que não faz um vivo, p****! Vocês são doidos! Eu queria que você mandasse um recado agora pra quem teve essa ideia maravilhosa! Eu não sei quem inventou essa p**** no saco dele, mas era muito longe! Heloísa Helena, a personagem, a figuraça da internet dessa semana, passou muito bem no teste! Parabéns, viu? Obrigado, meu filho! Ainda bem que você tava comigo, porque qualquer coisa... Qualquer coisa... A gente ia junto pra algum lugar, não sei! Nem que você ia pro céu, ele tava junto! Pro céu, né? Aí ia lá pra ela e falava, e aí? Como é que fica? Então, pra terminar, um selinho, um beijinho e até o próximo figuraças da internet! Tchau, gente!